Animação de FNAF, a festa da diarreia, parte 1 Eu nunca beijei na boca, eu nunca beijei na boca de ninguém Aí os meus amigos falam assim Ah, Mark, tu tem que ir numa festa, perdeu o teu bebê É verdade, eu tenho que ir numa festa, perdeu o meu bebê Aí essa semana eu fui numa festa, aí eu fui na festa É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Aí eu vi uma mina lá no canto, eu cheguei nela, fui falar com ela, eu cheguei nela pra falar com ela e falei assim Oiêê, kkkkkk Aí ela falou, oi Aí eu falei, que tipo de homem você gosta? Aí ela falou, ah, eu gosto de homem que me surpreenda Aí eu peguei e comecei a cagar na minha calça Aí eu peguei a bosta da minha bunda e comecei a comer Aí eu olhei pra ela e perguntei assim Isso é surpreendente pra você? Aí ela olhou pra mim e começou a vomitar Aí eu falei, ah, ela também quer me surpreender Aí eu peguei e falei, não, eu vou surpreender ela Aí eu comecei a comer o vomito dela Aí ela começou a vomitar mais ainda Eu falei, não Eu falei, não, eu vou surpreender ela